vou fazer o cachê de uma orquestra, se você pensar, não precisa ser muito inteligente para saber se você pegar o seu salário ou o cachê e dividir para tantas horas de trabalho que você vai ter, e não é só o trabalho dos ensaios, é o trabalho que você vai passar em casa estudando, requerir repertório, indo para o ensaio e voltando, indo no dia tocar e voltando, as despesas que você vai ter, às vezes um lanche, uma alimentação, um estacionamento, hoje principalmente em São Paulo, qualquer lugar que você vai, esse estacionamento é 30, 40 reais de um centro de São Paulo, então nem se fala, então tem que pensar muito bem nessas coisas. Eu tive uma época que eu trocava o óleo do carro, Boas, por mês, 10 mil quilômetros, tinha um final de semana que eu toquei em 5 cidades diferentes, casamento, eu toquei em um deatuba, assim cara, de manhã saia, ia para o outro, meio dia, de tarde, volta, vai para o outro, vai para o outro, e aí estudava em Tatuí ainda nessa época, ia 3 vezes por semana para Tatuí, 3 vezes por semana, dá 100 quilômetros daqui lá, 600 quilômetros só para ir em Tatuí, para fazer aula e estudar, fazer ensaio de orquestra e tudo mais, né? E aí eu falo assim, cara, mas aonde está o dinheiro? Sabe, eu comecei a me dar conta que não era, cara, eu falei assim, eu estou fazendo tudo quanto é caixinha, eu estou fazendo de tudo, dando aula em tudo quanto é lugar, eu dava aula todos os dias da semana, eu estudava todo dia, eu estudava e tocava no final de semana inteiro, e não tinha dinheiro. É, tensa. E gastava com manutenção de carro, né? Então eu acho que...